E aí moçada, vamos continuar, a gente acabou de chegar aqui no Lago dos Nove Continuando o nosso treinamento Ragnarok, vídeos todos os dias às 18 horas pra vocês aqui no canal Vamos continuar treinando até a gente receber o jogo do Ragnarok Tá chegando agora em novembro, já estamos no mês de novembro Vai chegar esse mês aqui pra gente e a gente vai jogar Até lá, vamos treinando aqui, acabamos de fazer upgrades aqui com o Brock Vamos chegar aqui no Lago dos Nove, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Lembrando que o intuito é treinar, beleza galera? Não é platinar, não é virar o jogo, todo mundo já conhece God of War de 2018 É a gente treinar mesmo, tá no modo mais difícil O jogo que é pra gente treinar nas batalhas, vocês estão vendo que tá bem difícil É pra gente ficar afiado mesmo pro Ragnarok A gente tem sim Vai, esse aqui Inimigo batido Vou derrubar esse aqui Vai, toma cuidado Sério? Vem me batendo Ok Foi meio difícil, mas passamos de primeira Tá certo Não conheço essas runas Não conheço essas runas Como assim? Eu posso até entender Pegando a Silvia aí pra gente Fazer uns upgrades Juro que eu defendi Aqui nesse modo de dificuldade Basicamente é uma porrada e lona, né? No máximo duas, assim Porque é tirar muito sangue Tira muita energia mesmo Não tem inimigo fácil, cara Não tem inimigo fácil, cara Nesse modo de dificuldade Impressionante E aqui vai vir aquelas russas, mano Será que dá porrada Mas é o jogo? Tô me concentrando num e ele vai no outro Eu não queria ser esse cara Chegou rápido aqui Tô me concentrando num e ele vai no outro E aí 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 Ainda não consigo ler E aí E eu tô no nível 1 ainda Veja aqui Tem outro Olha É a serpente do mundo Ele é muito maior do que eu pensei Ah olha Ele mordeu o Thor Ou vai morder Eu acho Não parece aqui Jormungandr mamando No seio de uma mulher Parece Como se estivesse criando né Sei lá Mamentando Enfim Angreboda O que é isso? Que cheiro horrível Veneno Ah Eita Tô bem de mira hein Não é agora que vem as bruxas ainda Não é agora que vem as bruxas ainda Cadê? Vem um bicho aqui que eu sei Cadê ele? É quando eu jogo uma chama Nossa É o Tati Silver Tô pronto Ah Tô pronto Valem Cuidado Tô pronto Vai tomar cuidado Toma cuidado Sem levar uma saraivada Beleza O problema é quando tiver mais de um Ei, é um fragmento de cifra linguística A gente devia procurar mais Ah, o que eram aquelas coisas? Pediam pra caramba Sua mãe o chamava de Mastros de maldição Magia tóxica Ela me ensinou uma forma de desativá-los O que? É engraçado imaginar ela te ensinando alguma coisa Sim Flecha de luz Só depois de Alphime, né? Ok, vamos lá Nossa Quanta neplina aqui Mais um anão Outro anão Outro anão Não Ele não importa Com licença, mas Como você arrumou esse machado? Não é da sua conta Eu Não vou discordar disso Mas Eu conheço essa lâmina É das nossas Mas Mas não era pra você Saia na frente Não dá Fizemos pra uma mulher Que eu é Bom Eu gosto muito E Eu acharia bem Desagradável Se você tivesse feito Alguma coisa com ela Era da minha mãe Deixou pro meu pai Antes de morrer A Faye morreu? Eu sinto muito Por isso Era uma grande Guerreira E uma boa Pessoa Tá bom Eu Vou fazer Melhorias No machado Mas Ninguém Te pediu Bom É verdade Mas a sua mãe Faria questão Que eu desse um jeito No vandalismo Cometido contra o machado Dela pelo Meu Irmão Sabia Você é irmão do Brock É a outra metade Da marca Aquele azul É seu irmão? É Mas meu talento É muito superior É sério Juro pro Freya Juro pro Freya Não desfaça a nota Só no meu olho que você Não tinha reparado ainda isso Mas ele menciona a Freya aqui Tá Mas você pode Pode colocar ele ali O cabo tá Não Nojento Tá bom então Eu vou Eu vou só Isso é sangue seco O que você tava fazendo? Ah Isso Eu chamo de Movicel Na montanha Tem um monte de Recursos raros E depois de pegar Eu preciso trazer tudo pra baixo Você sabe consertar? Nem um pouquinho Beleza Não sei que ainda não tem Hacksies o suficiente Pra fazer qualquer upgrade Vamos embora Eu não vou explorar isso aqui Que eu preciso de Outras armas Outras armas Não tem Não tem inimigo fácil Você fez mesmo esse machado Pra minha mãe? Ah não tem como confundir É sério Um dos melhores Foi infundido com os gritos De 20 trolls gélidos Mais ou menos Mas por que? Como conheceu ela? Foi ela que procurou a gente Ela era Uma mulher especial Queria proteger as pessoas A gente viu uma chance De oferecer poder A alguém Que faria coisas boas Ela até falava Nossa língua materna Ela dizia Mothering sem Gengur Eginwagun Hans Gengur Ai Isso mesmo Incrível Os seus olhos Me lembram muito ela Sabe? Obrigado Não Toca em mim Que? Não toquei Nem vou Depois eu volto Cuidado no caminho Não sobrou ninguém legal Por aqui Depois que as pessoas Se foram Tipo Eu odeio generalizar Mas A maioria Só quer te matar Boa dica O machado foi feito Com o grito De 20 trolls gélidos Ele também não tinha Legal de jogar de novo Que você pega detalhes Que você não tinha percebido antes Não é da minha conta Mas se eu fosse você Lavaria o pescoço Para tirar esse símbolo Disseram que isso Nos protegeria Era mentira Ah Não É uma runa de proteção sim Mas Esse pigmento Só ganha textura de tinta Quando misturam Com urina de javali Será que Morrer é tão pior assim? Talvez um pouco Bom O pescoço é seu E aí E atenção nos detalhes Mesmo Porque o grosso Da história A gente já conhece De Coi salteado Mas os detalhes É que a gente vai perdendo Ao longo do Do caminho Atreus Comigo Vamos lá Vou tentar voltar Então Caraca Acabei de limpar isso Beleza Ficar longe Desde O máximo Que eu souber Isso Isso Toma cuidado Sim Se você quiser seu nome, segura Vai, toma cuidado Pronto, pai Caraca, são dois já, mané Tá bom Acho que é melhor pegar os Taxi Worms com a Fúria de Esparta Do que Do que esses babacas aí que jogam esses negócios Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Preciso um tempo Pronto e no aguardo Vamos lá Vamos lá Atenção Cuidado Vamos lá Já tem mais dois juntos Vai Levanta É E eu tava sem Fúria de Esparta Ou seja, você usa, você morre e não volta mais A barra não enche Sacanagem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mostra Cuidado Cuidado com eles Não 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 me deixe aqui sozinho Estou preparado É Cada inimigo É um desafio Cada parte, né Tem que ter que ter que montar uma estratégia e tentar levar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi 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 Tá bom Vai Toma cuidado Vai 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 Caraca, como é que eu vou pegar esses Taxi Worms, cara Como é que eu vou pegar esses bichos Tem que pensar aqui num jeito Fugir deles não adianta Eles vêm Atrás Será que dar porrada neles é melhor Acho que dar porrada neles é melhor O problema é que eles batem neles e eles cospiam E voltam Vai Continuo ele assim Ai Toma cuidado E Raf Ai Ah 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 Uh! Uh! Oh! Oh! Uh! 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 Ah, o segundo apareceu depois que eu peguei o primeiro! Uh! 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 Cuidado com eles! Desculpa, não tô pronto. Tudo bem? Cuidado! Cuidado, pai! Cuidado, pai! Lista! Pai, toma cuidado! Tudo certo! É! Vai, toma cuidado! Muito apagado! Homem! Ai! Mano, eu não acredito! Caraca, mano! Fiz isso tudo! Tava indo bem! Porto da... Oh, mole! O que eu tô falando? Esse nível de dificuldade, uma porrada, é basicamente lona! Vamos lá! Peguei e... Tem que sair correndo! Tem jeito! Bora! Tem que sair! Tem que sair! Tem que sair! tá sozinho corre, corre, corre Aqui o Taxi-Arm não vem, perceberam? Taxi-Arm não vem aqui, olha Descobri por atraso um solo sagrado Isso maluco Ai não Toma cuidado Volta pra cá, se ele não vem, não vem Beleza Lista Vai toma cuidado Tô pronto Pai você tá bem ferido Não Tá bom Consegui eliminar uma galera Tudo bem Vai toma cuidado Corre hein Corre hein, porra de mim Caraca hein, bateram cara Cuidado pai Atrás de você, cuidado Vai toma 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 cuidado Assim, devagarzinho Já precisa de energia Acho que tem um pouco aqui Não tem O que é isso? estátando na porta eu posso correr eu tenho que chegar eu estou você está Onde é isso agora? Onde é isso? Onde é isso? Ok Ok Beleza, fala mal do moleque não, o Kratos Acho que a gente também apanhou que só o caralho Beleza, beleza, vamos lá O que que eu posso pegar aqui? O que que eu já posso pegar? Acho que tudo né Vamos lá Vai me dar uma recarga mais rápida e um pouco mais de defesa Tá bom Tá bom Certo Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Pra cura Só falta mais um Vou ficar com mais Vou ficar mais brabo Acho que tem um ali que eu já posso pegar Se não me engano Vamos ver Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Estou bastante ali eu não posso mais porque precisa Preciso do arco da Atreus Também vou lá Vamos Vamos embora Vamos subir a montanha Não sei, estamos chegando mais perto da montanha? Estamos Tchau Suas flechas vão derrubá-la. Estou preparado. Cuidado com o veneno. Vista! Estou pronto. Vista! Quando quiser. Vista! Viva! Viva! Cuidado! Vista! Ela está se mexendo rápido demais. Anel! Então mais um. ela sozinha até que não é tão complicada continuar subindo aqui será que eu posso carregar ela nessa última parte do caminho eu disse não porque ela era bem mais importante para mim o que eu só passava mais tempo com ela você vivia fora caçando é melhor você parar de falar e aí e aí e aí e aí e aí vai eles não vem sendo Tomei essa porrada Tava indo tão bem Vamos passar logo isso aqui Esse é o único troll que fala Vamos lá Esse bicho não dá pra... Vida a mulher Porra, caraca, maluco, na moral Tô dando muito mole com esses caras Tô dando muito mole com esses caras Tentar me afastar e... Machado neles Cuidado atrás de você Cuidado com a retaguarda Cuidado atrás de você Tá perto de mim aqui já É que eles ficam aumentando a energia Olha isso Eles dão um combo que se toma uma Você vai tomar no mínimo umas duas E... te envenena E eles... Eles revitalizam a energia deles Cuidado com a retaguarda Não sei... O... o machado não pega nesse bicho Caraca, maluco Vista Quando quiser Do lado esquerdo Vai Vista E Não foi, né? Não foi. Aqui um machado quase não faz. Estou preparado! O que é isso? 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 O que é isso?